Oi, pessoal! Bom sábado a todos! A nossa primeira aula do dia é Química e hoje a gente vai estudar dois conceitos muito importantes que se chamam solubilidade e densidade, beleza? Como sempre, eu vou ir fazendo perguntas durante a apresentação de slides e eu gostaria muito que vocês fossem respondendo no chat e tentem responder com certa agilidade para a gente conseguir terminar a aula rapidinho, beleza? E eu vou estar de olho nas respostas ajudando vocês caso eu perceba que vocês estão com dificuldade. Não deixem de responder as perguntas no chat porque isso faz parte da dinâmica da aula, beleza? Então vamos para os nossos slides, para a nossa apresentação. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é a solubilidade. Solubilidade nada mais é do que uma propriedade física que diz se uma substância é capaz de se dissolver em outra, né? Então, se uma substância, ao ser colocada em outra, ela se dissolve, a gente diz que ela é solúvel. E se ela não se dissolver, a gente diz que ela é insolúvel. Talvez fique um pouco confuso assim com essas palavras, né? Fique muito vago, muito genérico, então vamos usar uns exemplos. Então aqui temos dois exemplos. Se a gente pega água e óleo. Então a gente está pegando o óleo e acrescentando na água. Dissolve ou não dissolve? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês fossem respondendo no chat todos os exemplos que forem aparecendo a partir de agora. Então eu vou dar um tempinho para vocês irem mandando aí e eu vou estar de olho, beleza? Então imagino que todo mundo já tenha visto essa situação, né? De pegar o óleo e acrescentar na água. Dissolve ou não dissolve? Ou seja, eles se misturam ou eles não se misturam, né? Porque quando se dissolve, as substâncias estão se misturando perfeitamente. Caso elas não se misturem, é porque não está dissolvendo. Como eu acho que esse é um caso bem fácil, né? Eu acho que já deu tempo de vocês responderem, pensarem na questão. O óleo e a água, o óleo não dissolve na água, né? Então a gente diz que o óleo é insolúvel em água. Ou seja, a gente pode dizer também que o óleo é hidrofóbico. Isso é uma palavrinha nova, provavelmente vocês não conhecem, mas o termo hidrofóbico significa que o óleo não combina com a água, né? Se a gente analisar a palavra, hidro vem de água. E fóbico, que é a parte final da palavra, vem de fobia, ou seja, medo, né? Então é como se o óleo tivesse aversão à água, né? Então ele não gosta da água. É como se fosse isso a tradução dessa palavra em palavras mais simples, né? Então é como se o óleo tivesse aversão à água. Então a gente diz que ele é hidrofóbico, beleza? Vamos ao próximo exemplo, que é água com sal. Ou seja, se eu pego o sal e acrescento na água, o que que acontece? Dissolve ou não dissolve? E aí eu vou dando um tempinho aí, vão mandando aí no chat que eu vou estar olhando. Beleza, gente? Eu imagino que essa situação todo mundo já tenha feito também, né? Tanto que tem a água do mar, que é salgada e tudo mais. Eu imagino que todo mundo já tenha visto essa situação. Não é segredo pra ninguém que sim, se dissolve, né? Então o sal dissolve na água. Portanto, podemos dizer que o sal é solúvel, né? O sal é solúvel em água. Se o sal é solúvel em água, a gente diz que ele é hidrofílico. Hidro, como a gente viu no exemplo anterior, é água. Fílico é como se fosse amigo. Então hidrofílico significa, em palavras mais simples, que o sal tem afinidade pela água. Ou seja, é como se eles se gostassem, né? Entre aspas. Então, esse é um novo termo também, né? Então a gente já aprendeu dois termos novos. Hidrofóbico, quando as duas substâncias não se combinam. E hidrofílico, quando as duas substâncias se combinam. Como o sal dissolve, a gente diz que ele é hidrofílico. Vamos ao terceiro exemplo, né? Água com areia, né? Então se eu pego a areia e acrescento na água, dissolve ou não dissolve? Também imagino que todo mundo já tenha visto essa questão. É bastante comum. Então, como eu imagino que não seja segredo pra ninguém também o que acontece quando a gente junta essas duas coisas. Bom, eu acho que já deu o tempinho pra vocês responderem. A gente sabe que a areia com a água não dissolve, né? Então a areia não dissolve com a água. Portanto, ela é insolúvel. A areia é insolúvel em água. Se ela, se a areia é insolúvel em água, assim como o óleo, a gente pode dizer que a areia é hidrofóbica, né? Hidro de água, fóbica de medo. Então, aversão à água. Não gosta da água, digamos assim. Então elas não se misturam, não se dissolvem. Vamos ao quarto exemplo. Água e gasolina. Agora vai começar, talvez, a ficar um pouco mais complicado de vocês saberem, porque eu acho muito difícil que alguém tenha um dia parado em casa e colocado gasolina na água, né? Mas eu gostaria que vocês dessem o palpite de vocês. Se eu pegar a gasolina e acrescentar na água, dissolve ou não dissolve? Deem o palpite de vocês. Pensem na gasolina. Qual é o aspecto da gasolina? Com o que ela parece, né? Como será que ela se comporta quando ela junta com a água? Será que ela se mistura? Será que ela não se mistura? Deem o palpite de vocês no chat. Mas pensem no aspecto da gasolina. Como vocês acham que é com quem ela se comporta parecido com quem, né? Essa que eu acho que é a linha de raciocínio que vocês têm que ter. Caso alguém ainda não tenha respondido no chat porque está com dúvida, eu acho que vale uma ajudazinha. A gasolina é bem parecida com um óleo, né? Então ela é bem oleosa. Vocês podem ver até na imagem aqui que dá para ver que ela é viscosa, né? Ela tem esse aspecto oleoso. E se ela tem um aspecto oleoso, é muito provável, né? Que ela se comporte assim como o óleo no quesito solubilidade. Então, se o óleo não é solúvel em água, a gente pode dar um palpite de que a gasolina também não seja. Uma vez que ela também é um óleo, uma espécie de óleo, né? Então, a gente diz que a gasolina não se dissolve com água. Se você colocar gasolina com água, a gasolina vai ficar separada da água, elas não se misturam. Portanto, a gente diz que a gasolina é insolúvel, né? Insolúvel e, portanto, hidrofóbica, né? O mesmo termo usado para o caso para o caso do óleo, né? Então, se a gasolina é insolúvel, a gente pode classificar ela também como hidrofóbica. Ou seja, tem aversão à água, não se combina, não se mistura, não dissolve, é insolúvel. Bom, agora, já que a gente está falando de combustíveis, vamos pensar no álcool, né? Coloquei aqui entre parênteses o nomezinho bonitinho do álcool comum que é etanol. Quem assistiu a nossa última... a nossa última... o nosso último plantão viu algumas coisas interessantes sobre o álcool que ainda não viu, dá para assistir, está no Moodle. Então, gente, vamos lá. Se a gente pega o álcool e mistura na água, o que será que acontece? Dissolve ou não dissolve? Vou dar um tempinho para vocês irem responder. Pensem no aspecto do álcool, né? Como que o álcool é? Se ele parece com a água, se ele parece mais com o óleo, como será que é que o álcool se comporta, né? Vamos tentar pensar na mesma linha de raciocínio que a gente usou na gasolina, né? Eu acredito que já tenha dado um tempinho para vocês irem respondendo. Por favor, por favor, vão interagindo no chat para a gente conseguir montar uma boa dinâmica da aula, beleza, pessoal? Então, o álcool, ele se dissolve na água, ele interage bem com a água, né? A gente diz que o álcool é solúvel, tanto que, quando, eu imagino que todo mundo já tenha visto aquela clássica cena do churrasco de família, aí vai tentar acender a churrasqueira com o álcool, taca o álcool no carvão e apaga o fogo ao invés de acender. E aí, o seu pai, a sua mãe, o seu tio fala assim, caramba, esse álcool está pura água. E aí, por que será que essa expressão é usada? Porque o álcool que é vendido nos mercados, que é vendido no posto de gasolina, ele, na verdade, ele vem misturado com água. E a gente não consegue ver a água separada do álcool, né? Eles dois se misturam perfeitamente, porque o álcool é solúvel em água, né? Tanto que ele é vendido para a gente misturado com água. Se ele não se misturasse com água, a gente ia receber em casa esse potinho com álcool, né? Uma parte já está com água e outra parte já está com álcool. E não é isso que a gente observa, a gente observa uma coisa só, né? Uma coisa bem misturada certinho, né? Então, a gente diz que o álcool se mistura com a água, então o álcool é solúvel. Agora aqui, uma situação parecida. Se a gente pega o álcool e acrescenta na gasolina, será que acontece o quê? Dissolve ou não dissolve? Talvez esse aqui seja um dos exemplos mais difíceis de pensar que a gente tem aqui, porque é uma coisa não comum, né? A gente não vê isso sendo feito no nosso dia a dia. Eu imagino que nenhum de vocês tenha feito isso em casa, de pegar um copo com gasolina, um com álcool e misturar os dois para ver o que aconteceria. Mas tentem pensar, coloquem o palpite de vocês. lembrando que eu estou no chat para ajudar vocês, então qualquer dúvida vocês podem mandar. Se alguma parte vocês não entenderem, eu vou explicar, eu vou estar atento, não tem problema. Perguntem à vontade e por favor, vão respondendo as questões conforme foram surgindo os exemplos. Bom, eu acho que já deu um tempinho bom. O álcool é interessante porque ele dissolve na gasolina embora ela seja oleosa, né? Então a gente pode imaginar, bom, ele se misturou com a água. Então agora com o óleo que é mais parecido com... Perdão. Agora com a gasolina que é mais parecida com o óleo, eu talvez, né, pense que não, que ela não se mistura, que ela não é solúvel, mas sim, o álcool se mistura com a gasolina perfeitamente, ele se dissolve na gasolina perfeitamente. Então a gente diz que o álcool é solúvel em gasolina, assim como o álcool também é solúvel em água. E aqui uma curiosidade muito importante, é bom que vocês tenham isso em mente, a gasolina que é vendida no posto de gasolina, ela não é pura, a gasolina não é pura, ela vem misturada com o álcool. É claro que existe um limite, né, então não se pode colocar muito álcool na gasolina, porque senão a gente diz que a gasolina fica adulterada, é como se ela ficasse fraca, né, é o que o pessoal costuma dizer, aquela gasolina ruim que fica falhando no motor, é uma gasolina adulterada, que está com muito álcool, né, então é uma gasolina que está pouco pura, ela está muito impura, tem muito álcool misturado nela ali. E é para isso que existem leis que regulamentam isso, né, dizendo, ó, só pode tanto de álcool na gasolina, porque acima disso a gasolina fica ruim, não é bom para o carro, e aí a gente diz que ela está adulterada. Como ela é vendida na gasolina, já é um sinal de que ela se mistura sim com a gasolina, porque caso ela não se misturasse, quando o cara lá do posto de gasolina colocasse a gasolina no tanque de combustível, o álcool ia ficar separado da gasolina, ia ficar, tipo, uma parte, o álcool embaixo, a gasolina por cima, não ia dar certo, ia ficar tudo estranho. Então, isso é um bom indício para mostrar, esse fato, né, da gasolina comercializada ser misturada com álcool, ou seja, a gasolina vendida, ela é misturada com álcool, é um indício de que o álcool se mistura com a gasolina, de que o álcool é solúvel na gasolina. Bom, e aí vocês podem perguntar, mas peraí, então o álcool é solúvel em coisas oleosas, né, como, por exemplo, a gasolina, e também em água? Ou seja, ele se dá bem tanto com as coisas oleosas, né, que são hidrofóbicas, não se dão bem, né, com interação com a água, como também o álcool é solúvel em água, tipo, parece meio contraditório, mas sim, o álcool é solúvel tanto em coisas oleosas como também em água. O álcool, ele é de um grupo de coisas que a gente chama de anfifílico ou anfipático, é uma palavrinha meio esquisita, mas assim, toda vez que vocês virem esse termo anfifílico ou anfipático, tenham em mente que é uma coisa que interage tanto com coisas oleosas como também com água, beleza? E o álcool é um exemplo dessas coisas, beleza? Vamos ao próximo exemplo. Aqui, um exemplo do nosso dia a dia, imagino que vocês façam isso quase todo dia. Se a gente pega o suco em pó e coloca na água, dissolve ou não dissolve? Esse é fácil, hein, galera? Só para dar uma descontraída do exemplo anterior que foi bem difícil. Bom, eu acho que não é segredo para ninguém, eu já vou até passar, dissolve, né? A gente faz o suco a partir da dissolução do suco em pó na água, né? É o princípio fundamental de produção de um suco a partir do suco em pó, é a dissolução dele na água. Então, a gente disse que o tang, né, não fazendo propaganda, mas já fazendo, que o tang é solúvel e o tang é hidrofílico, portanto. Hidrofílico, para quem não lembra, é porque tem afinidade com água. Então, como ele é solúvel, ele é hidrofílico. Assim, assim como o sal, né, que a gente viu nos casos para trás. Agora, aqui, uma situação problema. A pergunta é um pouquinho diferente das outras, né? Sabão é solúvel em qual? Na água ou no óleo? Ou seja, quando a gente pega o sabão e põe na água, ele dissolve? Ou é o contrário, quando a gente pega sabão e coloca no óleo? Tentem pensar aí no sabão, o que o sabão faz, para que ele serve, né? Então, pensar nas utilidades dele, dá uma boa pista das propriedades dele mesmo, né? Das características que ele tem, de interação com a água ou com o óleo ou coisas oleosas, né? No geral. E aí, pensem e vão colocando aí no chat que eu estou acompanhando. Eu imagino que ninguém nunca pegou um copo com óleo de cozinha e colocou um sabonete dentro. Não é essa a questão. É mais para a gente tentar pensar se o sabão interage bem com o óleo ou se ele interage bem com a água. Pensem bem aí para vocês decidirem com qual dos dois seria o local onde ele seria solúvel. Acredito que já tenha dado um tempo inconsiderável, né? E a resposta dessa pergunta é um pouquinho inesperada, talvez, porque é nos dois, né? O sabão é uma propriedade muito importante do sabão é que ele interage bem com óleos. Tanto que a gente usa o sabão para lavar as mãos, a gente usa sabão para lavar uma panela. Por quê? Porque o sabão ele tem a capacidade de interagir com óleo e aí ele retira o óleo da panela, por exemplo, o óleo da sua mão, o óleo do seu rosto, o óleo da sua pele no geral, né? Quando você está tomando banho. Porque o sabão ele interage tanto com a água quanto com o óleo. Então, o que que acontece? Só a água ela não consegue arrancar o óleo da sua pele, por exemplo. Ela não arranca bem o óleo da sua pele porque a água e o óleo não combinam. Beleza? A gente viu isso no primeiro exemplo. Então, se a gente só lavasse o rosto com água sempre, a água não interage com o óleo. Então, ela não consegue tirar com eficiência o óleo da superfície da nossa pele. O que que o sabão faz? O sabão ele interage tanto com a água quanto com o óleo. Então, se você passa o sabão no seu rosto, o sabão interage com o óleo. Beleza? É como se os dois se dissolvessem ali. Quando você passa a água, a água interage bem com o sabão também. E como o sabão estava interagindo, estava dissolvido ali carregando todo aquele óleo do seu rosto, a partir do sabão a água consegue arrancar toda aquela camada oleosa da sua pele. Então, o sabão é como se ele funcionasse de ponte, como se fosse um componente que fornecesse a possibilidade da água conseguir arrastar o óleo da superfície da sua pele ou da superfície de uma panela engordurada. porque ele tem a capacidade de interagir com os dois. Então, isso é muito importante. A gente diz que, então, o sabão é anfifílico igual ao álcool. A gente viu que o álcool também tem essa capacidade de interagir tanto com coisas oleosas quanto com água. E o sabão também. Então, ele também pode ser classificado como anfifílico. Vamos trazer um resuminho aqui para fechar todas essas ideias. a gente diz que o termo hidrofílico significa que é solúvel em água. Então, fílico vem de afinidade, tem afinidade, então é solúvel. E o hidro é o da água, por isso que os dois estão em amarelo. E quando a gente diz que uma coisa é hidrofóbica, o termo fóbico nos leva a entender que é insolúvel. E o termo do começo, hidro, nos diz água. Então, insolúvel em água. e quando uma coisa interage bem tanto com óleos quanto com água, a gente diz que ele é anfifílico ou anfipático, são palavras que significam a mesma coisa, e isso significa que é solúvel em água e em coisas oleosas. É importante que vocês tenham em mente esses conceitos. Agora, vamos criar uma situação do nosso cotidiano, que seria preparando um chá. Como que a gente prepara um chá? O primeiro passo é esquentar a água. O segundo passo é pegar o sachê e colocar na água quente. Beleza? E basicamente é isso, né? Tá pronto o seu chá. Você esquenta a água, coloca o sachê e acabou. Mas, afinal de contas, por que diabos a gente esquenta a água? Por que que precisa esquentar a água pra conseguir fazer um chá? É em cima dessa pergunta que eu gostaria que vocês refletissem pra gente conseguir ir pro nosso próximo tópico, né? Dentro ainda de solubilidade. E aqui, uma coisa interessante nessa imagem, né? Eu imagino que vocês estejam vendo pelo celular, então, provavelmente tá bem pequenininho, mas notem que a gente consegue ver uma coloração mais escura, como se estivesse saindo do sachêzinho. O que seriam essas coisas saindo do sachê, né? É como se fossem substâncias se dissolvendo na água e a gente consegue enxergar elas a partir da cor que é diferente, né? Então, a gente consegue ver que dentro, perto do sachê tem uma coisa castanha mais escura que tá se dissolvendo na água tornando ela nessa coloração amarelada, né? Mais marronzinha. São compostos que estão na erva, né? Então, se a gente tá fazendo um chá de camomila, existem substâncias ali na erva de camomila, né? Que quando você coloca na água elas se dissolvem, elas saem da folha e vai pra água. Elas são solúveis. São substâncias que estão na planta que são solúveis na água, né? Agora, por que que a gente precisa esquentar a água pra conseguir fazer esse chá? Né? Acontece que as substâncias contidas nessas folhas, né? Nessas plantas, nessas ervas do chá, elas são mais solúveis em água quente. Isso nos leva a concluir que solubilidade aumenta com a temperatura na maioria dos casos. Existem algumas exceções, a gente não vai falar aqui, tá? Porque é um assunto um pouco mais avançado, mas no geral, solubilidade aumenta com a temperatura. É o caso do chá. A gente esquenta a água pra que as substâncias contidas nas plantas, né? Que vão fazer, que fazem o chá, elas se dissolvam na água, porque na água quente elas são mais solúveis. Então, aumentar a temperatura aumenta a solubilidade dos compostos. Então, a gente consegue fazer uma coisa ser mais solúvel em água se a gente esquentar. Beleza? Então, vamos pensar aqui numa outra parte, né? Porque não sei se vocês repararam, mas a gente preparou o nosso chá sem açúcar. A gente só colocou a água e o sachê. Então, vamos pensar no processo de colocar o açúcar. A gente vai adoçar o nosso chá e aí, pra fazer, pra adoçar o nosso chá, a gente coloca o açúcar. E o açúcar adoça o chá porque ele é solúvel em água. Se ele não fosse solúvel em água, ele ia todo pro fundo da xícara e não ia adoçar coisa nenhuma de chá, né? Como ele é solúvel em água, ele vai se dissolver ali na água e a gente vai sentir o gosto daquele chá docinho, né? Mas aí é a questão. O que acontece quando a gente coloca muito açúcar? Porque a gente pode colocar um pouquinho de açúcar ou a gente pode colocar um monte de açúcar. E aí, o que acontece quando a gente coloca açúcar em excesso, né? Que a gente cata e joga aquele montão de açúcar mesmo. Todo mundo já deve ter feito isso. Se não foi com açúcar, já fez com o nescau no leite. Todo mundo já fez isso algum dia, de catar alguma coisa em pó e jogar um monte e não dissolver direito, né? Então, a gente diz que quando a gente coloca em excesso alguma coisa, mesmo que ela, que essa coisa seja solúvel, se a gente coloca em excesso, parte não se dissolve. Então, parte do açúcar vai pro fundo e não dissolve totalmente. Se você exagera na quantidade de açúcar, fica com tanto açúcar na água que a água não comporta mais açúcar dissolvido nela e aí o excesso vai pro fundo e fica ali. A gente chama essa coisa que fica no fundo em excesso de corpo de fundo. Beleza? A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver falando mais pra frente de soluções. Então, a gente diz que existe um limite de solubilidade, ou seja, uma substância ela se dissolve até um certo ponto. A partir daquele limite de solubilidade, ela não dissolve mais. Então, o limite de solubilidade é isso, é a quantidade máxima de determinada substância, isso medido em massa, então em gramas ou em quilos, geralmente em gramas, que se dissolve em 100 gramas de água. Então, eu pego 100 gramas de água e vou colocando no nosso exemplo açúcar. Vou colocando açúcar, 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 açúcar. Quando eu perceber que o açúcar não está mais se dissolvendo e que ele está começando a ir pro fundo, eu sei que ele atingiu o limite de solubilidade, ou seja, a partir daqui não consigo dissolver mais. É claro que se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais, porque lembrando do caso do chá, quanto maior a temperatura, mais a gente consegue dissolver. Mas, imaginando que a gente está fazendo uma coisa sem estar usando fogo, sem estar esquentando. Então, a gente vai colocando e vai ter uma hora que vai chegar no limite de solubilidade, ou seja, não vai dar mais para dissolver quando chegar nesse limite. E aí, a gente mede quanto de açúcar eu coloquei para chegar nesse limite de solubilidade. A resposta dessa pergunta, de quanto de açúcar eu coloquei em gramas, é o meu limite de solubilidade. Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês. O limite de solubilidade do açúcar, que o nome bonitinho do açúcar é sacarose, então o limite de solubilidade da sacarose é 211,4 gramas a cada 100 gramas de água. Então, eu sei que em 100 gramas de água eu consigo no máximo colocar 211,4 gramas de açúcar. Esse dado é para quando a gente tiver uma temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura estiver mais alta, eu consigo colocar mais gramas de sacarose nessa mesma quantidade de água. Beleza? Porque, lembrando, a temperatura influencia na solubilidade. Quanto maior a temperatura, mais solúvel as coisas ficam. Então, a gente consegue dissolver mais quantidade. Bom, imagine a seguinte situação. Agora, a gente vai mudar um pouquinho o panorama, mas imagine a seguinte situação. Se você pega uma pedra e joga num lago, ela afunda. Isso não é segredo para ninguém. A pergunta é, por que ela afunda? Qual é a explicação científica para isso? E eu vou dar um tempinho para vocês me mandarem as ideias de vocês no chat. Eu vou dar alguns minutinhos. Pensem na situação, por que será que ela afunda? Aí você responde para si mesmo, se questiona. Faz sentido isso que eu estou dizendo para mim mesmo? Se fizer sentido, bota aí no chat, sem medo de errar, que eu vou estar olhando e ajudando vocês. não precisa ser uma pedra grande, tá gente? Vamos imaginar uma pedra pequena mesmo, uma que caiba na sua mão e aí você pega essa pedra e taca no lago, ela afunda. Mas qual o motivo dela afundar? Eu estou imaginando aqui que vocês vão responder uma coisa. se você respondeu porque a pedra é mais pesada, olha, eu aposto que o lago é muito mais pesado do que a pedrinha, porque a pedrinha cabe na sua mão e o lago é gigante, né? Mesmo que seja um lago pequenininho, imagina o tanto de água que tem ali. Existe muito mais água, a água é pesada também, não sei se vocês já tentaram carregar um aquário cheio de água, por exemplo, ela pesa para caramba. Imaginem um lago. Então, não, isso não é plausível você dizer que a pedra afunda porque ela é mais pesada. Porque o lago é mais pesado, não é a pedra. A pedra é bem mais leve do que o lago. O lago é grotescamente mais pesado do que a pedra. Assim como você também, você também afunda e o lago é mais pesado que você. Então, por que você não sempre boia? Sei lá. Imaginem que isso não faz sentido você dizer que é por causa do peso. A gente diz que a pedra afunda porque ela é mais densa que a água, que é o nosso próximo assunto, densidade. Não sei se vocês sabem o que é densidade, mas agora a gente vai ver de um panorama geral, não tão a fundo, mas de forma mais geral. E as coisas afundam por causa da densidade. Se a pedra é mais densa do que a água, ela afunda. se a gente pegar uma coisa que é, por exemplo, uma pena. Uma pena é menos densa, então ela boia. Se a gente pegar isopor, isopor é bem menos denso que a água, a gente coloca na água e ele boia. Beleza? Então, esse é o raciocínio que a gente tem que pensar. Gravem na cabeça de vocês. Sempre que a gente estiver estudando uma coisa que está boiando ou uma coisa que está no fundo, a propriedade física que justifica esse fato é densidade. Se a densidade é grande, se a densidade é maior, a coisa fica no fundo. Se a densidade é menor, ela fica boiando. Então, vamos lá. Densidade, a gente chama de Dzinho, um D minúsculo, por isso está aqui entre parênteses. É uma propriedade física que correlaciona a massa de um material com o seu volume. ou seja, por que não estava certa a resposta do exercício anterior dizer que é porque a pedra era mais pesada? Porque não é só a massa que importa, não é só a massa que importa, não é só o peso, em termos populares, que a gente chama a massa de peso normalmente. Mas também o volume relacionado a essa massa. Então, a gente tem que pensar nas duas coisas juntas, tanto no volume quanto na massa. E o que correlaciona essas duas coisas é a densidade. Então, a densidade utiliza a massa e utiliza o volume. Então, aqui como uma forma da gente recapitular coisas que vocês já viram, massa a gente pode medir em toneladas, em quilogramas, em gramas ou miligramas. Aqui estão as siglas. Eu pintei de vermelhinho aqui para vocês. Somente as unidades de massa que são mais importantes para a densidade, que é o que a gente está estudando. Então, o foco dessa aula vai ser em quilos e em gramas. E o volume a gente pode medir em diversas formas. A gente pode medir em metro cúbico, em centímetro cúbico, em litro, em ml. Para quem não lembra, volume é uma medida de quanto espaço ocupa. Então, eu pego uma caixa e eu sei que ela ocupa um certo espaço. Quanto de espaço essa caixa ocupa? sei lá, alguns litros, alguns centímetros cúbicos, não sei. Depende da caixa, do tamanho da caixa, é claro. Da mesma forma que se eu quero comprar uma Coca-Cola bem grandona, ou seja, que ocupa muito espaço, eu vou comprar a de 3 litros, porque 3 litros é a maior Coca-Cola que tem, ou seja, é a que ocupa mais espaço. a gente mede espaço ocupado, espaço a gente mede em volume. E o volume a gente pode medir em metro cúbico, em centímetro cúbico, em litro ou em ml. As mais populares é litro e ml, mas para a densidade a gente utiliza todas elas. Então, a gente precisa estar familiarizado com todas. Tá? Vamos relembrar mais uma coisinha. A gente tem que ter de cor que 1 quilo é mil gramas. Então, se eu vou comprar 1 quilo de pão, eu estou comprando mil gramas de pão. É a mesma coisa. E, para os volumes, que talvez seja um pouco menos intuitivo, dica para vocês lembarem do metro cúbico. O metro cúbico é a quantidade de espaço que uma caixa d'água de mil litros ocupa. Então, um metro cúbico é exatamente mil litros. É bastante. Imaginem que você cabe dentro dessa caixa d'água. É como se você imaginasse um cubo de um metro de largura, um metro de altura e um metro de profundidade. É uma coisa bem grande. Dá para você entrar dentro e ficar com espaço sobrando. É o tamanho de uma caixa d'água de mil litros. É bastante. Já o centímetro cúbico, ele não é grande igual ao metro cúbico. O metro cúbico é o maior dessas unidades que a gente está vendo aqui. Ele é o maior. O centímetro cúbico, ele é bem pequenininho. O centímetro cúbico é exatamente 1 ml. O centímetro cúbico, para vocês terem uma ideia, ele é um cubinho bem pequenininho. Depois eu vou mandar foto para vocês. No grupo, eu tenho um centímetro cúbico que eu fiz com uma borracha. Eu cortei certinho um cubinho de um centímetro cúbico e ele é bem pequenininho. Vou mandar foto para vocês na minha mão para vocês terem uma noção. E dentro de um cubinho de um centímetro de comprimento, um centímetro de altura e um centímetro de profundidade, cabe exatamente um ml. Ou seja, um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. E o ml é bem pouquinho. Se a gente estiver falando de remédios, a gente está falando de ml. Se a gente está falando de gotas. Então, se eu vou pingar duas gotas de um remédio para tomar, eu estou falando de ml. É aquela quantidade que é muito pequenininha, bem pouquinho. Beleza? Comprimidos também a gente mede... Comprimidos não, é... Os remédios mesmo. Eu acho que o remédio é o exemplo mais bacana para a gente pensar no quão pequenininho é o ml, porque os remédios são vendidos em quantidades pequenas e o volume de conteúdo de remédio que vem dentro do potinho vem escrito em ml, porque é bem pouquinho. Ou a gente pode pensar também na garrafinha de Coca-Cola de 500 ml. 500 ml, ó, 500 é bastante. E mesmo assim é uma garrafinha pequena. E aí, a gente pode lembrar também, que é importante lembrar, que um litro são mil ml. Então, a garrafinha de 500 ml de Coca-Cola tem meio litro, né? Metade de um litro só. Essas aqui são importantes ter de cor, deem uma olhadinha, memorizem e pratiquem nos exercícios. Beleza. Vamos lá. Densidade. Como que eu correlaciono uma massa com o volume? Desse jeito aqui, nessa fórmula, que é a fórmula da densidade. Densidade nada mais é do que a massa de alguma coisa dividido pelo volume. Ou seja, você põe na balança, vê quanto pesa e divide pelo quanto de espaço aquela coisa ocupa. Então, vamos a um exemplo, né? Para ficar um pouco mais fácil de entender. Se a gente tem uma garrafa de água de dois litros, ela pesa dois quilos. Ou seja, eu peguei uma garrafa de água lotada e essa garrafa tem dois litros. Dois litros de água. Eu coloco numa balança e vejo que a balança está me dizendo que aquilo está pesando dois quilos. Então, para calcular a densidade, eu faço dois quilos, que é a massa, o Mzinho, dividido pelo volume, que é a quantidade em litros. Ou seja, quanto de espaço ocupa. Dois quilos dividido por dois litros. Dois dividido por dois dá um. E aí, fica um quilograma por litro. O que essa informação de densidade me diz? Ela me diz que cada litro de água, cada litro de água pesa um quilo. Então, se eu tenho dois litros de água, eu tenho dois quilos. Se eu tenho cinco litros de água, eu tenho cinco quilos. Se eu tenho na minha casa uma caixa d'água de mil litros, aquela caixa d'água pesa mil quilos. Ou seja, uma caixa d'água de mil litros pesa uma tonelada. É muita coisa. imagina se você coloca isso em cima da sua casa e você não faz uma estrutura muito boa. Meu, é muito difícil, porque se você esquecer que a caixa d'água pesa tanto, sua casa pode quebrar a laje. Mas enfim, só um devaneio aqui, uma curiosidade. Vamos calcular a densidade com outras unidades, porque a gente não tem só o quilo e não temos só o litro. Se a gente pensar em gramas, dois quilos são dois mil gramas. Então, dois mil gramas. Se a gente pensar em ml, a gente sabe que dois litros são dois mil ml, mas dois mil dividido por dois mil dá dois, dá um, perdão, está errado aqui, vamos arrumar. Dá um. Perdoem aí, erros técnicos. Dois mil dividido por dois mil dá um. E aí, a gente chegou no mesmo resultado, só que expressando com outras unidades. Então, a gente sabe que um ml de água pesa uma grama. Se eu perguntar para vocês quanto pesa dez ml de água, dez gramas, porque cada ml pesa uma grama. E aí, se a gente calcular em mais um tipo de unidade de medida, a gente pode ver que a densidade, se a gente colocar aqui ainda em gramas, dois mil, dois mil gramas, e aí a gente pensar em mudar para centímetro cúbico, para quem não lembra, eu vou voltar aqui no slide, um centímetro cúbico é exatamente um ml, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, se antes eu tinha dois mil ml, agora eu tenho dois mil centímetros cúbicos, é a mesma coisa, beleza? É a mesma quantidade de espaço, só que expressa com palavras diferentes, tá? Então, se eu pego dois mil gramas dividido por dois mil centímetros cúbicos, eu só tenho um também, né? Então, eu sei que cada centímetro cúbico de água pesa um grama. Então, se eu pergunto para vocês, quanto pesa 15 centímetros cúbicos de água? 15 centímetros cúbicos de água pesam 15 gramas. Nada difícil, né? A água é legal porque ela tem esse número facinho e é importante vocês terem de cor que a densidade da água é um, beleza? Vamos a uns exemplos de densidade. Bom, aqui o exemplo que a gente viu agora, que é um, né? Uma grama por centímetro cúbico. Por que eu pintei de amarelo aqui nesse slide? porque grama por centímetro cúbico é a unidade de medida mais comum para a densidade. Então, é muito comum a gente ver densidade medida em grama por centímetro cúbico. Por isso que eu pintei de amarelo aqui para poder deixar claro para vocês que essa é a forma mais comum de você encontrar densidade nos livros ou na internet. Tá? Tanto que a tabelinha aqui, ó, está todo mundo em grama por centímetro cúbico. Aqui a gente tem que a água é um grama por centímetro cúbico, né? Então, cada centímetro cúbico de água pesa um grama. Se ficar difícil para vocês entenderem o que é o centímetro cúbico, pensa no ml. Cada ml pesa uma grama. Se ainda ficar muito difícil, pensa em quilo e em litro. Seria como se um litro daquela coisa pesasse tantos quilos, né? Então, aqui no exemplo da água, um litro pesaria um quilo. Agora, vamos pensar no óleo de cozinha, né? Eu peguei um óleo qualquer aqui, tipo óleo de girassol. O óleo de girassol, ele tem 0,92 gramas por centímetro cúbico. Perceba que a densidade do óleo é menor que a da água. Por que que isso é importante? Porque se eu pego aquele primeiro exemplo lá de solubilidade em que eu pego um copo com água e jogo o óleo em cima da água, eu, sabendo a densidade dos dois, eu consigo prever sem olhar o que aconteceu, qual que vai ficar em cima e qual que vai ficar embaixo. Porque eu não sei se vocês lembram que eu disse um pouquinho atrás, o menos denso sempre boia e o mais denso vai pro fundo. A pedra é mais densa do que a água, então por isso que quando eu taco a pedra na água do lago ela afunda. Então, se o óleo é menos denso do que a água, se eu misturo os dois, o óleo vai ficar boiando sobre a água, né? Então, o óleo é quem boia e a água é quem fica no fundo. Porque a água é mais densa quando a gente mistura óleo com água. Agora, se eu tô pensando em ferro, olha a densidade do ferro, é muito maior do que a da água. Cada centímetro cúbico de ferro pesa 7,87 gramas. Se a gente pensar em litro e em quilos, cada litro de ferro pesa 7,87 quilos. É bastante. por isso que quando a gente pega uma peça de ferro a gente sente ele bastante denso, né? Na mão. Se a gente joga um ferro dentro da água, é óbvio que ele afunda. Por quê? Porque a densidade dele é muito maior do que o da água. Agora, olhem o alumínio. O alumínio é um metal muito interessante porque ele, por ser um metal, ele é muito leve. Ele é pouco denso, né? Olha só a densidade dele. Ele, cada centímetro cúbico, pesa 2,7 gramas. Em comparação com outros metais como, por exemplo, o ouro, o ferro, o chumbo que não tá aqui na tabela mas tem densidade grande também. Ele é bem, a densidade dele é baixa, né? Ele é 2,7 gramas por centímetro cúbico só. Tanto que se você pegar aquelas tampinhas de latinha de Coca-Cola, sabe? Tô falando sempre Coca-Cola, parece que eu tô fazendo propaganda, mas enfim, de Pepsi, de Guaraná, de qualquer coisa. De refrigerante. Se você pegar aquele lacre da latinha e juntar um monte na sua mão, você vai ver que não pesa muito. Você vai sentir aquele monte e você não sente muito peso porque aquilo tudo é de alumínio. A latinha também é de alumínio. Você sente quando você pega ela na mão que ela não é densa por conta da densidade do alumínio que é baixa, né? É um metal pouco denso, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Em contrapartida, o ouro tem uma densidade muito alta. Se você pegar uma aliança grossa de ouro, ela é minúscula e você sente que ela é bem pesadinha. Então, a densidade do ouro é alta. 19,3 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que cada centímetro cúbico de ouro pesa 19,3 gramas. Se a gente pensar em litros e em quilos, a gente vê que um litro de ouro pesaria 19,3 quilos. É muito quilo. É muita coisa. É o peso de uma criança. Tipo isso. O ósmeo, ele está aqui na tabela. Provavelmente vocês não conhecem o ósmeo. Eu posso até mandar uma foto para vocês depois lá no grupo. Junto com a foto do centímetro cúbico. O ósmeo é a substância que a gente conhece de maior... É o elemento químico que a gente conhece de maior densidade. A densidade dele é bem grande. É 22,61 gramas por centímetro cúbico. E aqui coloquei uma coisa que é bem pouco densa que seria o isopor. O isopor tem 0,03 gramas por centímetro cúbico. É muito pouco. Significa que um centímetro cúbico tem 0,03 gramas. É tipo muito pouco. Tanto que a gente pensar numa mistura de água, óleo e isopor, o isopor vai ficar boiando com certeza porque ele é o menos denso em todos aqui da tabela. Em segundo lugar, no meio, né? Entre a água e o isopor vai ficar o óleo e embaixo, no fundo, vai ficar a água porque é a mais densa. Bom, aqui um videozinho pra vocês pra poder fazer o link com a nossa própria próxima linha de raciocínio. Bom, aqui eu quero que vocês vejam o nome disso aqui é ebulidor de Franklin. O que que acontece aqui? Vou voltar um pouquinho pra vocês entenderem o que que acontece. A pessoa tem um líquido ali no fundo do ebulidor de Franklin e parece uma ampulheta. Quando ele põe a mão, a mão é quente, né? Então, a sua mão é quente. Ela aquece essa substância que tá dentro dessa espécie de ampulheta e o líquido sobe. Isso é estranho, né? É engraçado de se ver, né? Porque a sua mão esquenta o líquido e aí ele sobe. Isso acontece porque as coisas, no geral, elas aumentam de tamanho quando são aquecidas. Esse líquido que tá dentro do ebulidor de Franklin, ele aumenta muito o tamanho. É claro que as coisas na vida real não aumentam as coisas no nosso cotidiano, né? As coisas que a gente convive não aumentam tanto de tamanho assim quanto esse líquido que tá dentro do frasquinho ali. Mas tudo aumenta de tamanho quando é aquecido. Então, o vidro, quando exposto ao sol, ele aumenta um pouquinho de tamanho. A água, se exposta ao sol, ela aumenta um pouquinho de tamanho. A estrada, quando fica exposta ao sol, ela aumenta um pouquinho de tamanho. Tudo, tudo. As telhas da sua casa, do telhado, quando expostas muito ao sol, quando o sol fica batendo nelas, elas aumentam um pouquinho de tamanho. E é um pouquinho, a gente não consegue notar, né? Bem pouquinho. E esse líquido, né? Que tá dentro desse ebulidor, ele, a gente diz que o nome disso é dilatação, vocês vão ver com mais profundidade em física, mais pra frente. Mas é importante pra discussão que a gente vai vir posteriormente. Esse líquido, ele expande muito, né? Então, qualquer pouquinho de qualquer quantidade de calor, por exemplo, a nossa mão, já consegue fazer ele aumentar de tamanho muito, muito, muito mesmo. Então, vamos ver aqui. Densidade versus temperatura. Tudo isso é pra gente conseguir entender como que a temperatura pode afetar a densidade. Porque a gente viu que a temperatura afeta a soblobilidade. Quanto maior a temperatura, mais solúvel as coisas são. E a temperatura, como que ela afeta a densidade? Bom, as coisas aumentam de tamanho quando aquecidas. Isso é uma coisa que a gente viu no vídeo. Claro que numa escala muito aumentada, porque aquele líquido ele é diferentão. Então, as coisas aumentam de tamanho quando as aquecidas. Aumentar o tamanho significa que o aumento de temperatura, né? Que seria essa setinha pra cima T, aumento de temperatura, aumenta o volume. Por quê? Tamanho é medido em volume, né? Tamanho que eu digo é o espaço que ocupa. Então, quanto maior a temperatura, mais o objeto ocupa espaço. Então, quanto maior a temperatura, maior o volume. O volume aumenta, mas a massa é mantida, porque você não está desaparecendo com parte do objeto. O objeto é mantido íntegro, né? Ele não está perdendo um pedaço. Então, a massa é mantida. A massa é mantida. O volume aumenta, mas a massa é mantida. Percebam que na fórmula da densidade o volume está embaixo. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, se a gente tem uma coisa que aumentou de tamanho, a densidade dele diminuiu. Se a gente aumenta a temperatura, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade cai e a coisa fica menos densa. Então, com base nisso, vamos pensar nos balões. Por que os balões voam? Bom, primeiro, o ar dentro de um balão é aquecido. tem um fogo que solta um fogo, tem tipo um fogo embaixo do balão, do saco do balão, e aí ele esquenta o ar dentro daquele saco. Com isso, esse ar dentro do balão, o ar dentro do balão expande. Ou seja, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade desse ar dentro do balão diminui. E como a gente viu, coisas menos densas sobem. O que é menos denso sempre fica em cima. Se o que é menos denso sempre fica em cima e o ar que está dentro do balão está menos denso porque está quente, o balão é impulsionado para cima e voa. Esse é um raciocínio talvez não muito intuitivo, porque são vários passos de raciocínio do porquê que um balão voa. E esse fenômeno, ele acontece não só com o ar, no caso do balão, como também com líquidos. Então, a gente chama isso de convecção. Vocês também vão ver com mais profundidade em física. A ascensão de um líquido, ou seja, a subida de um líquido ou gás quente devido à diferença de densidade. Ou seja, quando ele está quente, ele fica menos denso. Então, ele vai para cima porque coisas menos densas sobem. Então, uma água quente que sobe ou um ar quente que sobe. resumindo, o que eu preciso que vocês tenham em mente sobre densidade. Densidade é calculada dividindo a massa de um objeto, ou seja, a informação que a balança te dá, dividido pelo volume, ou seja, quanto de espaço aquela coisa que você está estudando ocupa. E lembrando que volume é medido em metro cúbico, centímetro cúbico, litro ou ml. E aí, outra coisa, coisas mais densas afundam, coisas menos densas boiam. E, por último, líquidos e gases quentes são menos densos e por isso eles sobem. E o nome desse fenômeno é convecção. Beleza, gente? Bom, é isso que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje. Eu vou mandar as fotinhas do que eu prometi para vocês, do ósmeo e do centímetro cúbico. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente. Fiquem atentos para a próxima aula. Vão no banheiro durante o intervalo e a gente se vê depois durante os plantões e também quando eu colocar exercícios eu aviso para vocês, tá bom? Um beijo, bom resto de sábado para vocês e não percam as próximas aulas. Tchau!